Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo com não O autor de baixo tá olhando pra cá no cintura Balance, balance, balance assim que eu ligo Pode começar, então tá na cabeça Balance, balance, posa-me a chique Isso é tchá, 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 tchá Paca logo, logo, que vem balançar Tchá, 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 tchá Paca logo, logo, que vem balançar Isso é tchá, 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 tchá Tchau, tchau, tchau 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 Tchau